O Tico Tico O Tico Tico O Tico Tico O Tico Tico Ele quiser alimentar Viva comemos Vinha que essa fuma Pô, por favor, tire esse bicho do seletro Porque ele acaba comendo fuma inteira Tire esse bicho de cá De cima do meu fuma Vem ter essa coisa que ele pode vir em cá Eu já fiz tudo para ver se conseguia Comprei óbvio de para ver se ele comia Comprei um galão, espantelho, uma sabão Mas ele acha que fuma que é boa alimentação O Tico Tico O Tico Tico O Tico